Salve tropinha, mais um videozão aqui de Dragon City E nesse videozão aqui eu vou estar abrindo vários baús aqui do novo herói que é levado Então não se esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal Então bora sem muita enrolação, bora pro vídeo Música Tropinha, nesse vídeo aqui eu vou estar abrindo muitos baús aqui Da TV, todos os baús da TV aqui E vou estar abrindo vários baús desse daqui Baú do Elevado Supremo Que esse baú aqui, inclusive Nessa minha conta, porque é a minha conta principal, essa conta aqui Eu não completei, mas eu tenho aqui o baú da TV Pra estar abrindo aqui com vocês Bora ver o que é que nós ganha Mas antes disso eu vou estar abrindo esses baúzinhos aqui Porque eu dei uma avançada aqui no evento do... Aqui no evento noblina Então eu peguei alguns tokens Não vejo nada de bom aqui Bora ver o que é que eu ganho aqui Comida, ok Abre isso aqui sem muita enrolação Porque tem muita coisa nesse vídeo Ok, 10 porinho, isso aqui me interessa Mas bora pro que interessa aqui Pro baú da TV Bora ver o que é que eu ganho aqui Se eu ganhar um produto todo de comida aqui Pra mim já tá bom demais Um titã aqui Um vampiro Se viesse um karma que seria muito bom Eu preciso do karma concentrado aqui Pra fechar a primeira coleção Mas sem muita enrolação aqui Eu vou tirar aquele printzão Dessa parte aqui Que eu preciso da render aqui Eu vou tá fazendo a render Tirar um printzão desse aqui também Ok Dragon Renascimento Esse é um VIP mítico Ok, não foi tão ruim não Apesar que eu não queria esse dragão Então bora lá pra minha outra conta Tropinha Esse vídeo aqui eu vou ser mais rápido aqui Sem muita enrolação Então bora lá E já tô aqui Tropinha na minha conta secundária E bora aqui Nessa conta aqui Tropinha Inclusive Eu já completei o passe Porque essa conta aqui tem a aceleração Apesar que é a aceleração lá Que agora tá nerfada Que é de 12 horas Então Tem um limite aí Que inclusive eu já assisti aqui Então tá no tempo aí Então bora lá Pelo que nós vamos começar aqui Bora começar pelo baú da TV aqui Vou abrir esse primeiro Esses dois sem prisão aqui Que é o baú mais Que é um dragão Mas tem chance de vir muita coisa ruim No outro O baú é mais chance de vir coisa boa Sem muita enrolação Bora tá abrindo aqui Os prints que eu queria Eu já tirei Só falta eu tirar o do outro Fênix real Esse é um VIP antigo Eu se não me engano Eu não tenho Não tenho Mas ok Não foi muito bom Bora tá abrindo o baú aqui Do passe Essa minha conta aqui No baú do carma Herói que eu ganho O tempo corrompido Então bora ver O que é que eu ganho aqui Inclusive foi no baú do passe É assim Ok Vou tirar o print aqui Que eu preciso fazer a render E Precisa pensar aí Bora lá O nosso ganho aqui 50 coringa Isso foi muito bom Muito bom Que inclusive aqui Eu vou fechar o meu redenção Deixa eu ver quantas coringa Que eu tô agora 731 aqui Quase fechando aqui Minha redenção Vou colocar 5 estrelas aí Na próxima atualização Próxima happy Mas bora lá Outro baúzão aqui Nesse aqui Eu espero que venha Alguma coisa boa Se não vim Contanto que venha Mais coringa lendária Pra mim já tá bom demais Então bora lá Segundo baúzão aqui Abrindo Bora ver o que eu ganho Um Preator divino Um Dos Elevado E Se eu não me engano É o que precisa Pra batalha É o que precisa Pra batalha Então vou tá chocando ele Nossa que top Vou tá chocando ele Mas não agora Vou chocar depois Porque eu não tenho espaço Mas topzera Inclusive Eu vou pegar aqui Divino Vou tirar um printzão Aqui também Porque esse aqui Vai pra thumb Tropinha Então bora lá Pra outra conta Tropinha E tamo de volta Tropinha Na minha terceira conta Essa aqui já é uma conta De farm Inclusive aqui tem Amaldiçoada Pecador Tem uns dragões Que ganhei de uns eventos Tem percepção Tem karma também Tem corrompido Mas o que interessa aqui É Primeiramente Nossa eu não completei Falta duas moedas Então vou ter que tá Completando aqui Tropinha Aqui ok Tem esse baú aqui Se não me engano tem o do passe É tem o do passe também Então tropinha Eu vou tá assistindo aqui Os vídeos Então vou dar aquele cortezão Aqui rapidão E assim que eu assistir Aqui eu volto com vocês Então bora lá Tropinha Já completei aqui Pegando o último Tokenzão aqui Inclusive tem seis Aqui Vou abrir esse seis Aqui rapidão Que é mais simples Aqui porque eu não quero Deixar aqui Por conta que Quando acabar Aqui vai ficar aparecendo Na tela aí E é chatão Que que tá Abrindo aqui Quando aparece na tela Então bora deixar livre aqui E vamos começar Por esse baú aqui Sempre começando Com o raúl da TV Porque ele é o mais Simplesinho aqui E menos chance De vir coisa boa Se eu ganhasse Outro karma Concentrado aqui Que aqui eu já tenho Seria top Porque eu revocaria E mandaria pra minha conta Então bora lá Sem muita enrolação Ah Vampiro colérico Não tá ruim Não tá ruim Tá bom Inclusive Já vou colocar ele Aqui na incubadora Colocar aqui Só tem ele mesmo Vou deixar por aí Então bora Tá abrindo aqui Mais um baúzão Aqui elevado Não sei se não tem enrolação Aguentar joias Aqui eu não preciso Dar uma conta de farm Então joia aqui Não me interessa Bora aqui pro baúzão Que tem no passe Beleza Aqui eu não tenho Um tesouro ruim Se fosse um 2 elevado Seria mais interessante Mas mesmo assim Vou tirar aquele printzão Que aí eu vou estar Colocando na capa do vídeo Então bora lá Pra mais uma Conta zona insana Tropinha Então bora lá Tropinha Mais uma conta zona insana Deixa eu só conferir Aqui como é que tá As coisas aqui Ok Que eu preciso de 10 pontos Tem que vencer Uma batalha de arena Ou fazer uma procriação Mar e terra 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 Mar Procria aqui Eu poderia acelerar Aqui assistindo o anúncio Mas eu não vou Quero pular logo aqui Bora vender esse dragãozinho E pronto Já conseguimos os 10 pontos Nessa parte aqui não tem Ok Eu não consegui os 5 Que precisava Mas ok Então bora Tá começando aqui Pelo baú da TV Ok Já tá certo aqui Não vou abrir esse monte De 1 em 1 aqui Tem 41 Bora logo pro que interessa Que é esse baú aqui E sem muita enrolação Já bora abrir logo aqui Sem obrigação Nosa Fênix real Muito ruim Bora tá abrindo agora O baú do passe Nesse aqui eu tenho fé Que vem algo bom Vem Um dragão do stock Top aqui premium Ou do sei lá Um carro Mas heróico Bora lá Dá-lhe Toma aí seu heróico Heróico joia Então bora lá Pra última conta Bora lá pra última conta Tropinha E a última conta Do vídeo aqui Tropinha Pra finalizar Que se eu não me engano É a que não completei Só tem o baú da TV mesmo E 49 Nossa Tropinha Esse aqui vai ser chatão Tá Brinding off Mas eu vou ter que fazer depois Então bora lá Último baú da TV aqui Só bora Mais um vampiro colérico Com todas essas contas Não veio um karma Infelizmente Essa minha conta aqui Eterna nível 20 Depois eu tenho que fazer As missões do passe Que tá abrindo o baú aí Que ainda não abri Então é isso Foi o vídeozão Tropinha Não esquece de deixar aquele like Se inscrever no canal Se não for inscrito Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Tropinha Fui Fui Fui